O sobrenome dela é o mais famoso na política tailandesa. Ingluk Shinawatra, a irmã do ex-primeiro-ministro Deposto Takshin, está em campanha para liderar o país politicamente dividido. Apesar de insistir que fará suas próprias escolhas, ela não se importa em se aproveitar do passado político do irmão. Claro que somos muito próximos porque ele é como um pai para mim desde que meu pai morreu. Apesar de bons índices de aprovação nas pesquisas, as eleições de 3 de julho não estão decididas. Especialistas acreditam que ela tem vantagem por ser mulher bem-sucedida e um novo rosto na política. Mas não há dúvida que os laços familiares fazem diferença. Puea Tai ou Takshin ainda tem popularidade no norte e nordeste. Sabemos disso. Mas com a candidatura de sua irmã mais nova, uma marionete, um clone, o que quer que seja, ela o representa e, portanto, isso é uma vantagem. Em 2010, a Tailândia foi abalada por confrontos violentos entre o exército e partidários de Takshin, os Camisas Vermelhas. O movimento anti-governo ainda organiza manifestações em massa e alguns de seus líderes estão concorrendo a uma vaga no parlamento, pelo partido de Ingluk. Vamos dar a ela uma chance. Há tantos homens governando o país. O homem de bem não pôde ficar, deixando apenas os homens podres. Por isso nosso país está como está. Takshin foi deposto por um golpe militar em 2006 e vive no exílio na Europa para evitar a prisão por uma condenação de corrupção e acusações de terrorismo. Seu destino lança uma sombra de incerteza sobre a democracia tailandesa, já que o exército tem um histórico de se envolver na política. O exército já anunciou, o general Prayuth anunciou, que eles garantem que não haverá outro golpe de Estado na Tailândia. Assim espero. O cenário político tailandês está dividido como nunca depois da violência do ano passado. A pergunta que eleitores vão fazer é será que Ingluk é capaz de acabar com essa divisão?